A Tirex, uma das mais conhecidas e respeitadas indústrias gráficas, é especializada em etiquetas e produtos autoadesivos. Fundada em 1976, está hoje instalada num parque industrial de 2.400 metros quadrados. São mais de 80 funcionários, uma equipe super especializada no atendimento e na produção de peças para diversos segmentos. Automotivo, eletroeletrônico, químico, trigorífico, siderúrgico, médico hospitalar e de logística. A empresa se destaca pela inovação e alta qualidade em seus produtos e serviços. Foi uma das primeiras a conquistar o certificado de qualidade ISO 9001 e sua excelência é reconhecida e premiada. Atualmente, se prepara para a certificação da ISO TS 16949, específica para a indústria automotiva. Também segue as normas da BPF, direcionadas à área da saúde. Para atingir os melhores resultados, a Tirex desenvolveu um processo de produção eficiente, no qual cada peça é rastreada da chegada do pedido até a sua entrega no cliente. Tudo começa no departamento de vendas. A necessidade do cliente é encaminhada para o setor comercial, que determina os custos envolvidos, levando em conta o material e o processo produtivo utilizado na fabricação. Orçamento aprovado, é hora de produzir. A peça ganha um código, como um registro de nascimento, e o caminho do pedido toma o rumo das máquinas. Do almoxarifado, com controle de estoque online, sai a matéria-prima, identificada com o código de barra, que facilita a rastreabilidade do produto. O processo produtivo pode ser realizado em tipografia, serigrafia, flexografia, termotransferência ou na combinação de duas ou mais tecnologias. O produto passa pelos setores de acabamento e embalagem e segue direto para a expedição. Em cada etapa da produção, a qualidade é verificada e comprovada. Missão cumprida. Como só sobrevive quem evolui, a T-Rex acaba de investir na mais moderna tecnologia de impressão offset digital. A HP Indigo WS2000. Esse é o futuro. A T-Rex aposta nessa evolução e quem ganha são os clientes. Com a HP Indigo Press, é possível atender até mesmo as pequenas encomendas de etiquetas e rótulos autoadesivos, em até seis cores, com dados variados e código de barras. Tudo isso sem filmes, sem chavas ou clichês, sem desperdício de tempo no acerto da máquina. E ainda, com incomparável agilidade e qualidade de impressão. Aqui na T-Rex, o cliente encontra todas as tecnologias de impressão de etiquetas e peças técnicas. E tem à disposição a melhor equipe de profissionais. Inovação é com a T-Rex. E isso não é coisa de televisão. Daqui a pouco vocês verão nossa equipe e nossas máquinas em ação, ao vivo e a cores.